Deixa eu botar uma camisa ali, peraí. Ih, caraca, o game já crashou? Como assim o game crashou? Pô, joguei 200 reais no bicho, cara. Pcismo não vai rodar isso. Ih, aqui, ó. Problemas na AMD mesmo. Tem drive novo da AMD? Ah, não tem não, mano. E aí? Aí o game crashou mesmo. Ele chegou a entrar no jogo? Em alguns momentos você se torna necessário nessa plataforma. Tamo junto, cara. Eu já diria que em todos os momentos. É humildemente falando. Democracia. Ih, democracia, ó. Seu grande probleminha é que insiste em jogar em PC. Larga aí. Volte para o console que é seu lugar. Seu patriota de baixa qualidade. Máquina de ódio. Enes é muito bom, né? Prove para você mesmo que você tem a força e a coragem de ser livre. E aí? Não tem essa porra não. Já tá alta. O jogo tá muito alto. É, tem que pegar o Enes gritando. O servidor tá limitado a 450 mil jogadores. Ah, não tem isso tudo. Esse jogo não teve nem isso tudo de venda. Saiu o driver? Tem driver beta da AMD? Ai, driver secreto da AMD, hein, galera? Não é todo lugar que você consegue não, hein? Acho que esse jogo não vale o precismo envolvido. Não fala não. Eu sei que não vale, mas o pessoal tá falando. Não, que é maneiro pra caralho. Os caras disseram que estão jogando direto lá. Não, é muito bom esse game. Só quero ver essa porra. Valeu, Davi o Belo. Sabia que o nome do irmão, meio irmão do Conde Drácula era Davi o Belo? Sabia? Que ele traiu o irmão de Drácula? Ah, não. Era Radu o Belo. Eu acho que era Radu. Era Radu ou o Davi? Ah, é Radu o Belo. Falei merda, galera. Vamos lá, vamos abrir o game. Ciro Gomes enviou. Meu estimado companheiro, Rodrigo Baltar. A fala de Lula só mostra o quanto o país afundou depois dessa polarização toda. Meu Ceará, toda criança de até 4 anos de idade já sabe cálculo 2. Eu acho que o Ciro Gomes dá para melhorar um pouco também. Nando Servo das Trevas enviou. Bem feito. Não consegui jogar. Isso tudo é efeito da maldição que pus em você, seu desgraçado vagabundo, gado imundo. Quando Deus volta, você vai ser o primeiro a ir para profundezas do inferno. Baltar, preste atenção. A solução para nosso Brasil está em um pendrive de 57 terabytes, 12 teraflops de desempenho. É o nosso momento de tirar o janjão do poder. 526 terabytes de encryption. Ih, entrou, entrou, galera. Nossa, mano. Ministério da Defesa do Flávio Dino, hein. Diretório de Prontidão da Helldivers. Aí, tá bonito o jogo, hein. O amor enviou. Baltar, vamos fazer a revolução comunista na Twitch. Se o streamer tudo produz, a ele tudo pertence. Concordo também, Lulão. Vamos ver... Esse aqui que é o tutorial? Nossa, meu Deus do céu. O cara tá voando, cara. Segura o botão para correr igual o mago da água. E aí? Isso é isso. O verdadeiro. Vá para ele, soldado. E aí? Pressionei C para agachar. E aí, filho? Pressionei C para agachar. Segura C. Segura aí, aqui. Segurando. Segurando C, cara. Para a época comia dos calaguinhos. Porra! E... Tá, beleza. Ele não passa do mesmo jeito. O que é isso, cara? Aperta CTRL. Entra Discord e... Manda o código de amizade. Não, calma aí que eu vou mandar o código de reembolso dessa... Que isso, cara? Peguei o controle. Vamos lá. Bola para se agachar. Pressiona para se agachar. Reinicia? Cara, eu acho que eu não posso pedir reembolso porque eu comprei pela nuvem. Eu posso. Cara, como é que as pessoas estão... É... Como é que as pessoas estão elogiando isso, cara? Olha aquilo ali, cara. Essa é a decadência de um patriota que perde sua consciência e vai para o pecismo. Um idoso com extrema saúde em joguinhos da branquitude. Baltar, tu é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Hum, esse aqui é o jogo do... Alanzó com seus amigos, né? Vamos lá. Mensagem da Terra. Instruções. Autônomos. Não vou ler. Ih, cheio de porra na tela. Não entendo nada. Sistema do Sol. Ignora tudo. Super Terra. O que que é isso, cara? Como é que eu faço para ir no game, no jogo? Muda a qualidade do espaço. O jogo tá com tudo no máximo, cara. Como assim muda a qualidade do espaço? Ah, tá. Ah, tá errado aqui, ó. Qualidade do espaço. Essa porra tá assim. Suavização. Cara, como é que eu faço para entrar aqui? Ordens. Elimine os bichos. Tá, e como é que eu faço para entrar aqui na fase? Pô, ignorar? Não tinha um botão melhor, não? Não era melhor botar aceitar? Continuar? Ignorar? Porra, cara. O que que eu preciso fazer? Preciso sair aqui, ó. Cara, o Helldive x1 era tão bom. O meu equipamento. Tudo bom. Bora. Como é que eu faço para ir para o jogo, cara? Tem que botar coisa ali. Aperta o espaço. Ó, o espaço funciona, mas o botão que tá mandando apertar aqui no controle não funciona. Aí eu volto para o teclado e a porra do boneco não se abaixa. Meu Deus. Meu Deus. Cadê minha arma, cara? Ah, tem que recarregar. A gente tira só uma dúvida. O jogo não está fazendo 60 quadros. Eliminar o comandante da ninhada. Cara, que bicho é esse? O bicho não... Meu Deus do céu. O bicho não tem nem textura, cara. Joga o Protonel liberalzinho de merda. Veja bem, meu amigo Baltar. Joga o gol só por cima, que aquilo no Ceará é o melhor. Libera o Prime, Pedrão. Ele pula esse boneco? Não, é inacreditável que os caras façam um jogo que mostre ali, olha, a democracia. Vire um Helldiver. Beleza, virei Helldiver agora. Combi. Veja os planetas aqui para você combar. E o que as pessoas estão fazendo? Combando. Cara, meu Deus do céu. A minha arma... Ah, last reload. Aí depois que eu fazia tudo de reload... O problema é meu. Os caras me mandam aqui para o enxame de bicho sem nenhuma arma. O enxame de drones. Já acabou também. Porra. Nossa senhora. Olha... Não, 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 não. Não tem porquê. Não tem porquê. Cara, eu não me engano. Não existe causa, motivo, razão ou circunstância para se jogar uma coisa dessa, cara. E agora? Eu não posso nem pedir o reembolso dessa desgraça. Quer ver? Estou tendo problemas. Desejo remover essa praga permanentemente. Até que o problema técnico é de jogabilidade. O jogo é ruim. Não roda bem. Desejo solicitar o reembolso. Ativações de códigos cruzados não podem ser reembolsadas. Eu joguei 200 reais no lixo, cara. Porque eu não comprei na Steam. Porque eu quis economizar 30 pratos. Não me liguei. Não lembrava que... Deixa eu ver na nuvem. Se eu posso pedir o reembolso. Dando Boura enviou. Você pulou o tutorial, seu animal. E o Bolsonaro fez tudo que o PT quer, senão o PT volta e colocou o Aras na PGR. Seu gado imundo você gosta de pachoca. Bija na minha boca, Bito. Joguinho de sonistinha patético de lacrador. Essa desgraça que esta, acontecendo com os games bem feito, ter comprado seu bosta vagabundo filho da p... Mas eu fiz questão de platina no PS5. Companheiro Baltazar, essa game é uma vergonha pro sonismo. Não tem cabimento um negócio desse, cade o amor. É só morte, morte e personagens... Reembolso, ó. Rá 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 rá. Se ferrou sonista, otário. Que que... É agora, hein? É isso que dá ficar cancelando os outros. Agora você paga as consequências dos seus atos. Falei pra vó se não gastar grana com os joguinhos. Você vai dormir no sofá hoje. Caraca, apareceu ela, maluco. Tá aparecendo geral? Tá? Pô, não sabia não, cara. Não tava vendo, não. Caraca. Vamos lá. Chief is here. Rá 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 rá. É com isso. Sonista aceita qualquer merda mesmo. Intancável. Só é ruim quando é pro Xbox. Olha que jogo horroroso. Nossa Senhora patético. Tal desesperado sem jogo. 200 reais por um jogo merda desses. É só no cut. Papapá é só no cut. Cara, eu não acredito, cara. Que eu joguei 200 reais no lixo. Pô, vai vir Final Fantasy e eu vou ter que comprar o Final Fantasy. Porra, sacanagem, cara. Meu Deus, porra. Vou mandar um e-mail aqui pra nuvem. Tá vendo? Vocês ficam falando que a porra do jogo é bom. Eu acredito em vocês. Vou botar aqui. Olá, amigos. Olá, amigos. Me chamo Rodrigo Baltar. Eu comprei o Helldivers 2. Baseando-me nas incríveis análises de youtubers. Youtubers de renome. Porém, essa game não, não é nada do que eles falaram. Acho que foram pagos para falar bem do game. Se tivesse comprado no Boia Pass, isso não teria acontecido. É ou não é? É. Ai, meu Deus. Porém, esse game não é nada do que eles falaram. Acho que foram pagos para falar bem do game. Meu videre. Eu gostaria de poder reembolsar esse jogo. Por favor, me devolvam minhas 175 pratas. Estou profundamente triste, pois comprei o game na nuvem. Poderia, e se fosse ruim, reembolsar. Mas não posso. Ah, vou botar aqui. Neste momento estou em live com mais de 500 pessoas. Estou em live com mais de 500 pesistas. Mais de 600 pesistas assistindo que vocês não vão me reembolsar desta bomba. Vou botar aqui, todo mundo põe ali. Reembolsa, reembolsa. Beleza, que eu vou dar um print. Escrevam aí. Reembolsa, reembolsa. Pronto. Vou mandar para eles essa linda print. Pô, cara. Nossa, é maldade, cara. Pô, por que esses caras fazem isso? Isso é... Baltar do futuro enviou. Vim do futuro para dizer o quanto o VC era burro acreditando nos subs maldosos. Ainda bem que evoluí e não gasto mais com esse tipo de coisa. VC ainda tem muito a aprender. Pois é, eu tenho mesmo, cara. Esse velho vagabundo sempre para antes da hora. Parece até que tem ejaculação precoce. Aí depois de um ano volta todo arrependido para zerar os games que não teve paciência de jogar 10 minutos. Pô, não, olha só, olha só. Galera, o jogo não funciona, cara. Caraca, vocês viram? O jogo travou no tutorial. O jogo é horrível. O boneco flutua. O boneco não tem sombra. Pô, como é que vocês conseguem jogar isso, cara? E volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso roído e com o rabo entre as patas. Esse crentos aí tá muito bom, né? Cara, olha, é inacreditável que as pessoas estejam gostando desse jogo, cara. Pois é, tudo isso vai economizar 30 prata. Porra, por que eu sou tão idiota assim, cara? Vai economizar 30 e perdi 200. Fala, mago! Mago dos games, enviou. Ó, ó, esse jogo é muito maneiro, hein? Você que não sabe aproveitar o gênero. O jogo é maneirão, hein? Ó, ó. Bibibimito, enviou. Baltar, olha só que irado, maneiraço. Você já tá fazendo sucesso no Twitter. Pesquisa ali no ano. Arroba ali no ano? Que isso? Ele tá jogando uma granada que não explode com impacto. Nem sabe que isso existe no jogo e ela tá quicando. Abre o jogo, não sabe jogar, não aprende a jogar e dropa. Cadê? Lembre-se, nenhum jogo é pra todo mundo. Mas se for dar uma chance, realmente deu uma chance. Linoano. Grande Linoano. Baltar do plano Helldrivers, muito bom. Pelo menos ele conseguiu jogar. Ah, last reload. Aí depois que eu fazia tudo de reload... O problema é meu. Os caras me mandam aqui pro enxame de bicho sem nenhuma arma. O enxame de drones. Já acabou também. Porra. Nossa senhora. Pô, o cara falou assim, tá jogando a granada que não explode. Mas ele falou throwing grenades. Ele falou que era uma granada, porra. Olha. Não, 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 não. Não tem porquê. Não tem porquê. Cara, eu não me engano. Doutor, eu não me engano. Meu coração é corintiano. Agora eu fiquei com vergonha, tá vendo? Não dei uma chance pro game. Agora os caras ficaram bolados comigo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.